Bom dia, meus amigos! Boa noite, boa tarde! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus! Eu me chamo Thais, este é o canal do Novo Recomeço. Vim fazer aqui um vídeo para vocês, mostrar para vocês o novo lago, como está a fundura, como está ficando, para vocês acompanharem tudo direitinho aí, tá bom? Então vamos lá para o vídeo! A gente vê a fundura, olha! Olha, está mais ou menos... Não, não está isso tudo, não, porque eu virei o... Nossa, bem fundo lá no meio, está vendo? Mas nem está isso tudo, não. Porque para mim filmar e mostrar para vocês, fica um pouco difícil. Olha! Ele fica menos. Aqui é mais raso um pouquinho, está vendo? Lá para dentro ele vai afundando, é tipo uma panela. Olha! Vamos ver aqui, acho que já dá para colocar alguma coisa aqui. Só limpar, ornamentar em volta, porque quanto mais plantas aquáticas você coloca no seu lago, mais vida o seu lago vai ter. Ali é o nosso laguinho, onde o meu esposo está até ali, olhando ali, já botamos comida. Ali é o laguinho de tilápia. E aqui a gente está pretendendo colocar tambaqui. E a gente vai... E a gente vai ajeitar mais, né? Foi só um vídeo aí para vocês estarem acompanhando, incentivando também alguns que querem também fazer criação de peixe. Tem uma amiga, a Lia, ela estava falando que quando chovesse ia transbordar tudo. Realmente choveu bastante, Lia. Beijo para você, amiga. Choveu bastante. Deu uma transbordadinha, mas não foi assim... Aquela coisa de sair peixe pulando ainda não, graças a Deus. Tá bom, minha amiga? Isso, eu gostei aí da tua observação. Obrigado aí por estar acompanhando nossos vídeos. Tá bom? Todos os amigos aí. O amigo Luiz Freire. A minha amiga... Estou com saudade da Ro, gente. Fui lá no canal dela. Acho que ela tirou todos os conteúdos. Saudade. Beijo, Ro. Volta aí, Ro. Adorava teus vídeos, teus assuntos. Não pode parar, não. Volta de novo. Porque a luta é assim mesmo. Vem, mas passa. Tá bom, minha flor? Beijo para você. Gostava muito do seu conteúdo. Mas que Deus te abençoe e te proteja onde você estiver. Beijo para você. E é isso, meus amigos. Muito obrigada você que chegou agora. Está inscrito aqui no nosso canal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.